A igreja é dos pobres, se não, não é a igreja de Jesus Cristo. E, no entanto, não houve ainda o concílio dos pobres. Houve o concílio da modernidade. A Gau de Espésia é um hino lindo de reconciliação com a modernidade, com a realidade terrestre. Mas com os pobres, que são machucados, não houve. Então, espero que o concílio próximo seja sobre os pobres e que ele possa apresentar ao mundo o projeto de Jesus, o único projeto que explica a existência das igrejas no mundo.